Música Música Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a cama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas Daquela mulher Fecharam-se as portas E na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher As flor da noite E da boate azul E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer